Essa música é uma música do meu amigo saudoso, Arnaldo Saccomane. Porra! Arnaldo Saccomane? Arnaldo Saccomane. Ele fez pagode, meu amigo, filho do Jordão Bruno Saccomane, produtor, apresentador. Foi o primeiro pagode dele a ser gravado. Ele fez música até por Ronifon, tudo, mas era música ou romântica ou música de jovem guarda, tudo mais. Essa música é incrível, é dele e da filha dele, é um marco na minha carreira, não posso passar por lugar nenhum. Tem que cantar essa música. Olha aí, foi bem legal. Arnaldo Saccomane aqui, ó, que tá no céu fazendo pagode, então, também. Isso aí. E Tarantela. Isso aí. Manda ver, garoto, com essa super banda aqui. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu pensei em você, te ver nos meus olhos tão carentes. Tchau. 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 Tchau.